A responsabilidade, as responsabilidades, elas são tanto para um gestor de LPI, para um gestor de hospital, para um filho, para um neto. É aquela coisa da pessoa ter a clareza, que ela está fazendo a administração e o uso, porque as contas não deixam de chegar, não é mesmo? De um dinheiro, de uma situação que não é a dela, mas é de um terceiro. Então, a responsabilidade, seja em qual circunstância for, é sempre ter em mente que eu gastei o dinheiro que não é meu, que é daquela pessoa de quem eu estou no encargo de curador, administrando e cuidando, eu tenho sempre que ter a preocupação de mostrar a destinação que eu dei para ele. E como é que eu faço isso? Recibo. Recibo. Nota fiscal. Então, eu falo isso para as pessoas que eu atendo, é uma das primeiras coisas que eu falo em reunião. A partir do momento que você tomar a decisão de fazer a curatela de alguém e se candidatar a ir ao encargo de curador, você vai fazer uma pasta. Uma pasta para você guardar esses recibos todos. Essas notas, essas notas fiscais, esses recibos. Por quê? Porque um dia alguém vai chegar para você e vai te pedir a prestação de contas. Esse alguém vai ser um juiz de direito, vai ser um promotor de justiça ou vai ser algum familiar que vai acionar a justiça e vai pedir essa prestação de contas se assim o juiz já não fizer de cara. Então, é ter essa clareza de que o dinheiro não é seu, o patrimônio não é seu, você está fazendo isso por alguém e todo aquele montante daquela pessoa curatelada, ela tem que ter uma comprovação, uma destinação comprovada. Então, isso vale, como eu disse há pouco, para todas essas pessoas. E lembrar que o dinheiro que eu administro do João, da Maria, do José, do Joaquim, é um dinheiro que eu vou usar para o João, para o José, para a Maria e para o Joaquim. Não é um dinheiro que eu vou administrar e vou usar em favor próprio. que isso é uma coisa que às vezes se confunde também, porque há famílias, muitas vezes, que têm aquele idoso, aquela pessoa deficiente, enfim, como um arrimo de família. Quantas situações a gente não vê assim? Pessoas que trabalham em altos cargos, que têm um rendimento expressivo, mensal, e que sofrem um acidente e ficam circuladas e aí a família se vê naquela situação toda, de falar, e agora? A famosa é agora, José, que eu faço. Então, você tem que comprovar a destinação daquele dinheiro. Aquele dinheiro não é seu. Aquele dinheiro é da pessoa que você está representando ali judicialmente. Então, ter essa clareza e essa preocupação e esse autocuidado até, porque isso depois pode te gerar uma responsabilização civil e criminal de guardar esses recibos, de comprovar o destino que você está dando. Enfim, em síntese, é isso. Obrigado. 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 Obrigado.